Outra coisa também, uma hora pode ser cobrado aí de quem ficou fazendo campanha contra o Cuca também. Eu nunca fui a favor dessa saída, não. Eu não seria a favor, recuperaram uma coisa lá do passado, que não recuperaram nunca e resolveram recuperar agora. Com o Cuca, eu acho que esse Corinthians teria muito mais chance de salvação, não digo agora. Você viu que o pessoal que trabalha só no sensacionalismo hoje tentou recuperar a história da manicure? Eu vi. É, tá. Eu vi. Não, é que não pegou, não pegou. Eu vou falar sobre isso. Mas o sensacionalismo vem sempre do mesmo lugar. Eu vou falar sobre isso, porque eu não vejo essa vontade toda de recuperar o passado de político. Isso eu não vejo. Agora, a vontade que eles têm de algumas emissoras para recuperar o passado de treinador agora, meu Deus, está virando uma vigilância. E eu não vejo essa vigilância com o político, o ministro... Quando o Cuca deu certo, aí vamos fazer um novo, né? Sim, e eu acho que pro Corinthians foi péssima a saída do Cuca. Campo, eu estou falando de campo. Não estou falando de assuntinho fora de campo. Foi péssimo. O Cuca mesmo tinha falado. Claro que eu não quero culpar o Luxemburgo pelo jogo de hoje, que não tem nada. Mas o Cuca já poderia ter um tempinho de trabalho nesse jogo de hoje, uma semana que seja. E o Cuca disse, ó, eu vou dar um jeito. Eu vou dar uma cara para esse time, a minha cara, em 10, 15 dias. Mas aí aconteceu o que aconteceu. E aí eu vou querer ver depois o torcedor do Corinthians cobrar dos torcedores que fizeram essa campanha toda e prejudicou o Corinthians dentro de campo. Não quer ver cobrar. Já tem a cobrança. As meninas lá do time feminino sendo ameaçadas. Já tem a cobrança. O técnico sendo ameaçado. Já tem essa cobrança. Mas não é essa cobrança que eu estou falando. Estou falando que tem que ser ameaçado. Agora, eu não acho também que foi... É o que eu estou dizendo. Eu queria saber por que não se manifestaram antes. Não, não. Ameaçados pelo posicionamento, entendeu? Porque tem muita gente que era a mesma coisa que você pensa, pensava também. Eu também acho que o Cuca deveria continuar o trabalho no Corinthians. O Flávio, aí você... Não foi favorável, não. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 73 mil pessoas, hein? Deixe o seu like. Fala, Vamp. Não, eu fico imaginando um cenário assim. Vamos supor, é... Estamos no mês de maio. O Fernando Lázaro ficou por cinco meses. Ele estava na Copa do Mundo. Não foi, Flávio, isso? Ele não chegou na Copa. Ele falou na Itália e veio embora. E fizeram a proposta, né? Aí, termina os jogos do Corinthians com o próprio Cuca. O Cuca senta e o cara não foi mandado embora. O cara continua trabalhando no Corinthians. Não, esse time aqui está mal organizado. Vou dar uma cara para ele em 15 dias. Está todo mundo muito longe. O cara que estava trabalhando, dirigindo esse time há cinco meses. Aí, se você pegar o Vanderlei no Chiburgo hoje, de repente vai na Coritiba e fala, ó... Está tudo muito sem pegada, sem esquema tático, tudo muito longe. E o cara trabalha no clube, está lá. Está lá sendo auxiliar do lado. É a mesma coisa aqui, ó... Eu deixei essa mesa bonita. Eu compliquei essa mesa. Chegou outro cara para consertar essa mesa e eu continuo na mesa. Essa mesa aqui não está legal, está torta. E eu participando dela. Imagina como fica o Fernando Lázaro emocionalmente. Terrível. Você está entendendo o que eu estou falando? Falta de respeito, falta de tudo. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o estrenador do Cuca falou na coletiva. Agora, uma coisa... Contra o Goiás. Vamos lá. O Cuca, tá? O Cuca vai fazer falta para esse Corinthians dentro de campo? Aí, esquecendo lacração, esquecendo tudo que quiserem falar... Não é uma questão de lacração. É, mas eu estou falando. Você discorda e eu concordo. Então, cada um tem sua opinião. Olha o Alacração. Cada um tem sua opinião. O canal de comentarista que nunca criticou o Cuca e quer criticar agora. O cara foi condenado por crime. Então, critica desde 87. Você critica desde 87? Eu não tinha todas as informações. Então, você não tem moral para falar. Eu tenho moral. Quem critica desde 87... Quem critica desde 87 pode falar. Não, senhor. Quem não critica, não pode. Jogou no Seu Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo e só tinha. A imprensa tinha. Eu não tinha. As informações são de 87. Eu não tinha. E o que está no jornal está desde 87. Eu não tinha. Então, essa turminha da Alacração tirou o Cuca do Corinthians. Quem foi condenado por estudo não pode dirigir o Corinthians. E ele faria falta. Ele faria falta. E tentaram tirar o Luxemburgo. Não, senhor. Falando de manicure agora. Quem foi condenado por estudo não pode. Isso está irritando. Querem politizar o Corinthians e não podem politizar o Corinthians. Quem foi condenado por estudo não pode. O Corinthians é time de futebol. Corinthians é um time que não pode. Então, se o Cuca não está preso, ele pode comandar o Corinthians. Como ele pôde o Palmeiras, como ele pôde o São Paulo, como ele pôde o Flamengo. E tiraram ele do Corinthians. Porque erramos. Porque a gente julgou mal na época. Então, erraram por 40 anos. Erramos. Então, a sua é um erro de 40 anos. Mas é claro. Erraram por 40 anos. Mas ninguém está dizendo que não houve erro. Então, tá bom. Ninguém está dizendo que não houve erro. Então, é lacração. Esse negócio não é lacração. É lacração. Esse negócio é revisar um erro. Não podem transformar as coisas políticas. São sujos. Isso não tem nada a ver com o público. Não pode. Claro que tem. Não tem nada a ver com o público. É óbvio que tem. Quem que está pregando o Cuca? Quem que tirou o Cuca do Corinthians? Não tem nada a ver com o público. Foram os lacradores, sim. Quem lacradores? Foram. E foram. Foram. Porque nunca fizeram isso. Nunca. O Cuca está no mercado há 40 anos. Isso. E eu, graças a Deus, tenho coragem de ir de encontro não com você. Com o lacrador. Eu não tenho medo de lacrador. O Cuca está no mercado há 40 anos. E agora tiraram o cara do Corinthians. Tiraram. Ninguém tirou o cara do Corinthians. É claro que tiraram. Ninguém tirou o cara do Corinthians. Até ameaçaram o Cuca de Morte na internet. Ameaçaram as filhas do Cuca de Morte. Pessoas que estão defendendo a moralidade. Isso aí é covardia. Isso aí é covardia. Porque as moças não têm nada a ver com isso. Agora, é o seguinte. Então, pessoas estão ameaçando ele de morte. O que querem jogar alguém? Que ele, inclusive, se defende mal. E ele, inclusive, se defende mal. Porque, inclusive, agora que a gente viu essas declarações, lá atrás deles. Lá atrás deles, falando, poxa, eu merecia ser punido. E ele contratou advogados, hein? Isso. Criminais. E, escuta, se ele chegar, se ele contratou um advogado criminal, se o advogado criminal amanhã depois chegar e falar assim, olha, houve um erro processual, mentira, e o Cuca é inocente, nós todos que hoje fazemos essa condenação temos o dever de falar, puxa vida, erramos e temos que pedir desculpa. Só que isso não aconteceu ainda. Como não? Então, também não aconteceu ainda. O Cuca está preso? Ele não está preso. Ele foi condenado. Mas ele não está preso. Ele foi condenado, ele diz que por falta de defesa. Isso que a gente tem que apurar. Então, vamos ver se ele agora, com uma defesa criminal, que ele contratou advogados que dizem que são os melhores advogados criminais. Vamos ver. Se ele não provar, ok. Porque até então ele tinha sido condenado e estava aqui no Brasil. Quem faz espetáculo, quem fez todo esse escarcel acima do Cuca, tem fotinho com o Cuca na Rússia. Tem fotinho com o Cuca comentando o jogo na emissora na Rússia. Não tinha todas as informações. Então, essa hipocrisia... Claro que tinha uma informação. Não tinha todas as informações. Aí é hipocrisia. Essa hipocrisia eu não aceito. De você tirar fotinho abraçado. Teve até gente que atacou o Cuca depois, que tinha comentário nas redes sociais. Nossa, que pureza que é o Cuca. Trouxe sanduíche para o pessoal da técnica. Que pessoa maravilhosa. Então, não seja hipócrita. Então, vamos questionar. Isso é um erro, não é questão de hipocrisia. É hipocrisia. Não é hipocrisia, filhado. Se você não questionou nunca, você vai questionar agora. O cara hoje que fez aquilo, hoje ele admite que errou. Fala, puxa vida, eu avaliei mal. Tem mais informações hoje. Mas aí é mole, né? Quando a sua empresa contrata, você não fala nada. Quando um clube contrata, você ataca, aí é mole. Aí qualquer um faz. Aí qualquer um faz. Todo mundo contratou esse tempo todo. Só que hoje... Então, ele não quer ninguém expor nada. Há mais informações disponíveis do que havia. Ou podem surgir informações também a favor dele. A gente não sabe. O que a gente tem hoje? Você acredita? Tem uma condenação. Você acredita que uma pessoa... Eu estou só levantando agora um questionamento. Ele... O processo dele foi arquivado. Ele não teria... Não foi arquivado? Não, foi condenado. Foi encerrado. Ele foi condenado. Foi encerrado. Ele foi condenado. E foi prescrito depois que se prescreveu. Você acha que uma pessoa que sabe que tem culpa contrataria advogados para cavar isso de novo? Para ele já está finalizado. Tipo, preso ele não vai ser. Ele está com advogados criminais de novo. Ou seja, ele pode acreditar na inocência dele? Pode. Ele pode. Se ele contratou advogados criminais para recuperar esse processo. Ele tem todo o direito de fazer isso. Eu só acho que o pessoal da lacração, como eu chamei, pode ter prejudicado muito o Corinthians dentro de campo. Eu acho. Eu acho que o Cuca faria um belíssimo trabalho no Corinthians. Melhor do que qualquer outro. O Corinthians... O Corinthians, diferente de todos os outros clubes, eu falei isso no dia que ele acabou sendo contratado. Quer dizer, o Corinthians, pela identificação com essa questão das mulheres no futebol, de respeito às minas e tal, se existe um clube que não poderia associar a sua imagem ao Cuca, era o Corinthians. É diferente, pilhado, dele trabalhar no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, por mais censurável que possa ser, e é toda essa história, é óbvio que a repercussão do Corinthians seria diferente. O Corinthians cruzou uma linha que ele e o Corinthians não tinham direito. Por causa do respeito às minas. Por causa... Eu acho que todos os clubes hoje têm um time de futebol feminino. Não é o Corinthians apenas que tem que ter o respeito às minas. Isso é algo que está muito identificado com a imagem do Corinthians. Não está identificado com a imagem do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo... Mas é o que eu digo, do Corinthians vírgula. Porque o que eu vejo de torcedor do Corinthians que está puto com a saída do Cuca, é do Corinthians vírgula. É de uma parte do Corinthians. E me desculpa o que eu vou falar agora. Vai repercutir. O time de futebol masculino foi o que fez a história do Corinthians por enquanto. Quem fez a história do Corinthians por enquanto foi o time de futebol masculino. E eu acho sim, e eu acho que eu tenho o direito de achar, que hoje o time de futebol masculino do Corinthians tem muito mais peso que o time de futebol feminino. Aí vão falar machista. Não. Não é machista. Quem construiu a história do Corinthians por enquanto? O time de futebol masculino. O que eu acho... As meninas têm todo o direito de se pronunciar. É uma instituição só. É uma instituição só. Agora, não são as meninas também que representam o ponto de vista do torcedor corintiano. Não são. As meninas não são as porta-vozes do corintiano. O corintiano são... A gente fala de 35 milhões, 30 milhões de torcedores que não podem ser também só representados por um time de futebol feminino. É a torcida. É um gigante. É o Corinthians. Então vamos lá. Então vamos deixar de lado a consideração moral, ética que a gente possa fazer sobre isso. Então vamos agora pensar no outro lado. Você acha que diante de tudo isso um patrocinador se sentiria confortável? Eu acho. Você acha que um patrocinador se sentiria confortável em associar a imagem dele a alguém que... Eu acho e até respeitaria um patrocinador que tivesse personalidade para ir de encontro a isso. Porque o patrocinador, ele patrocina o Corinthians. Ele patrocina um time que construiu uma história sensacional. E um time que tem que disputar dentro de campo. Eu acho que o patrocinador, ele perde o tesão de patrocinar um time quando ele perde a sua competitividade. E com o Cuca, eu acho que o Corinthians teria competitividade. Concordo com você. Acho que teria uma baita campanha para que saíssem patrocinadores. Mas aí eu admiraria o patrocinador que tivesse coragem e que continuasse. Mas eu concordo que alguns saíram. Você acha que é fácil, então? Você acha que é fácil convencer um patrocinador a ficar? E a gente tem visto uma série de campanhas aí de gente pressionando patrocinadores. E não estou nem falando só no futebol, não. Em outras esferas. Agora, voltando ao futebol, por exemplo, foram os patrocinadores, por exemplo, que pressionaram o Santos a não fechar o contrato com o Rabinho, dois anos atrás. Então, existe também... É óbvio que o Corinthians fez essa conta, esse cálculo também. E é por isso também que eu acho que isso aumenta o tamanho do erro que o Corinthians cometeu. Vamp, essa situação do Cuca, não vou te levar para a política, porque eu sei que você não gosta de comentar. A gente bate de frente aqui, cada um fala a sua opinião. Então, agora, o Cuca pode fazer falta? Você acha que o Cuca seria o melhor treinador para o Corinthians dentro de campo? Não só para o Corinthians. O Cuca, se não fossem problemas particulares aí, que está esse debate todo, o Cuca foda o Palmeiras e até o Flamengo, né? Tirando o Palmeiras, que a gente tem um treinador que está com um trabalho a longo prazo aí de três anos. O Cuca seria bom treinador para qualquer time no país. Qualquer time no país. Ó, o pessoal estava questionando muito com o Luxemburgo. Ah, o Luxemburgo está ultrapassado, parado há dois anos, não sei o quê. Eu quero saber qual é o treinador da ativa que está ganhando o título lá, rodo. Foda o Abel. E o Dorival, que agora completou de... Começou a ganhar agora com o... É, os últimos foram o Abel, o Dorival e o Cuca. Eu quero saber o resto, o resto que está aí trabalhando, num país que não é título assim, a rodo. Então é o seguinte, ninguém. Então o Cuca, de culpa, o Luxemburgo chegou agora e o time perdeu com o Danilo, perdeu com o Lázaro, perdeu com o Cuca, perdeu com o Elu. É, eu estou falando assim. Não, pera, mas eu estou falando assim. A partir do momento que você... Não, mas tem razão, meu. É, eu estou falando assim, ó. Qual a diferença de você botar um treinador ao Luxemburgo e não ganha nada há anos? Mas ganhou tudo. Eu quero saber o resto, se ganhou. Ah, a idade, ele é mais velho. Mas está tendo oportunidade um monte aí, ó. A gente viu a felicidade do Fernando Diniz, porque ganhou o Camargo Estadual. Uma coisa que vinha perseguindo, bons trabalhos, votava um título, aí ganhou um título estadual, que muita gente não dá valor ao título estaduais. Eu adoro o título estaduais, porque é a rivalidade, se consagra rivalidade. Você vê que o Camargo do Carioca, o país todo parou para ver pela rivalidade, como o Fluminense ganhou, diferente. O Atlético Murilo foi campeão, foi mais um título. O Atlético Paranaense, o Bahia. O Camargo do Carioca deu um título para o Fluminense, como foi um modo de reverter, pegando um gigante que troca de treinador, que era o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Então é o seguinte, eu vi o Doriva, acabei de citar o Doriva, era o auxiliar do Silvinho. O Doriva foi campeão carioca e campeão paulista. Oito anos e bota a fã. E era auxiliar do Silvinho, que o Silvinho não tinha ganho o título, ainda que o Doriva tinha ganho. Não estou falando como atleta, jogador. Como jogador, o Silvinho não teve uma carreira... Agora, hoje foi uma pena você não estar aqui, porque eu citei o Djalminha, eu citei o Fábio Luciano, o Luiz Fabiano, que falaram, Vanderlei... Ele estava ali, ele ouviu a gente falando? Sim, não, 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 mas eu falei no bate-pronto também. Que o Djalminha falou, é o melhor treinador que eu já tive. E quando a gente falou isso hoje no bate-pronto, realmente, o Mauro César trouxe a opinião que ele acha que já foi, mas que o Vanderlei não se modernizou. Aí eu te pergunto, o Vanderlei, você diz que foi o melhor que você já teve, não diz como treinador? Ó, dessas gerações aí, dessas gerações aqui, dos últimos 30 anos, só tem dois treinadores no país que trabalhou com os melhores jogadores do Brasil, Filipão e Luxemburgo. Os demais não trabalharam, os demais não dirigiram, ó, não teve a oportunidade de dirigir o Rivaldo, Miller, Djalminha, Luizão, Edilson, Edmundo, Évair, 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 Obrigado, Livi, Vampeta, Júnior Baiano, sabe que dirigiu só esses caras tudo aí que teve na mão, Roberto Carlos, Cafu, Vanderlei e Luiz Filipão, pô. Como é que um cara desse que pegou essas cobras criada todo mundo, todos juntos, Flávio Conceição, Amaral... Não, sim, mas você acha que hoje, hoje, ele ainda é um grande treinador, ou realmente ele pode ter sido ultrapassado. Tem tudo que tem no país dizer que o Luxemburgo não... Como é que você dá uma chance pro Fernando Lázaro, tá sentado à beira do campo do Corinthians, dirigindo essa potência, você gosta que eu falo, o gigante como é o Corinthians, e o Luxemburgo não tem condições, não tem competência. O Fernando Lázaro tem, e o Luxemburgo não tem. O Danilo tem, e o Luxemburgo não tem. Quem pra bater de frente com o Luxemburgo, rapaz, é cuca esses caras aí, velho. Esses caras aí que podem bater de frente pra falar de bola, assim tá. Aí fica falando assim, tá ultrapassado, ó. Então, se for por idade, gente, naquilo que faz, tem um monte de gente que tem que se aposentar em todas as áreas, viu? Em todas as áreas, viu? É, porque você, se você for ultrapassado, tá ultrapassado em tudo. Mas você acha que ele parou de estudar ou não? Você acha que ele pode ser ainda um grande treinador? Ah, eu tô vendo um monte aí que pega lá a Bíblia lá dos cursos da CBF, e é uma magnífica, o futebol, o futebol brasileiro é uma delícia. A competição, meu irmão, o Flávio é oito que vai a Libertadores. Quem não quer ir a Libertadores, vem, filho. Aqui tem oito vagas no futebol brasileiro. Eu queria ver quando era vaga só pra dois, que antes era só dois. Era o campeão e o vice, né? Eu joguei Libertadores contra o Palmeiras duas vezes, duas vezes o Corinthians eliminado pro Palmeiras. Não tinha essa vaga pra todo mundo, não. Até a Copa do Mundo hoje, Flávio, vai 48. É. Até virou tudo, até as eliminatórias sul-americanas falaram assim, ó, Venezuela quer ir, abrimos mais vagas. Não, e se cair ainda vai pro sul-americano. Eu tô falando assim, o Luxemburgo, o que é onde vai, é cotado pra ser campeão, por tudo que ele tem. Às vezes não tem bons trabalhos. Os últimos trabalhos do Luxemburgo é não deixar o Cruzeiro ir pra ser de ser. Quando chegou no Vasco, falou que ele caiu, o Vasco já tava todo desgraçado, já ia mesmo. E o Vasco pede todo ano pra ir. Todo ano pede pra ir. Só que eu fiquei analisando, quem é os treinadores do Brasil que conquista título pra caramba, nos últimos anos? É o Abel e o Flamengo, que quem ganha lá não presta, aí eles mandam embora. O daqui não aceita que o Rogério Cente seja campeão brasileiro? Ganhou, mas o Flamengo não jogava nada. O cara é campeão nacional pelo Fortaleza, Série B. Então ele tá falando assim, pô, mas como os caras falam que o Danilo pode ficar no banco, o Cuca sumiu, o Fernando Lázaro seis meses e o Luxemburgo tá ultrapassado e não pode. Eu fico imaginando o Fernando Lázaro, agora eu tava pensando com o Flamengo, o cara tava lá na Copa do Mundo, não sei o que, eu fico imaginando ele trabalhando e o Cuca deu uma coletiva falando, ó, time espaçado, time tá longe de todo mundo do outro, mal treinado, e o cara tá de auxiliar dele, que era o treinador por cinco meses. Imagina como fica a situação desse menino. É. O menino tá trabalhando lá, o menino é auxiliado. Então você acha que o Luxemburgo ainda é um grande treinador? Acho sim. Ele não deixa de ser pela idade, por ter ficado um ano e meio parado? Tira aí, tira, hoje o futebol brasileiro tem dez treinadores que estão dirigindo, dez treinadores estrangeiros, dirigindo a Série A. Tira os dez treinadores estrangeiros, contando com o Abel que tá ganhando, e bota dez brasileiros e vê se tem dez melhores que a do Luxemburgo, passam os outros times. Vamos supor que o mercado... Vamos ver aqui, os brasileiros melhores que o Luxemburgo. Vamos falar assim, ó, o mercado não permite que treinador estrangeiro dirija aqui no país. Você vai ter que mandar os dez embora, que tá. Tá. Me aponte dez melhores que o Luxemburgo pra comandar os outros times. Abel Ferreira. Não, não pode ser estrangeiro. Vai. Fernando Diniz. Já é brasileiro, já tá empregado. Não, eu sei, mas eu tô tentando achar brasileiros melhores. Não tem que essa dez que não estão empregados. Aí não tem. Não, é o que ele tá falando. É isso que ele tá falando. Tem dez empregados e dez, e precisa botar dez. Dez. Não pode pôr estrangeiro. Você vai ter que botar dez, ó. Você vai ter que botar no Cruzeiro, um. Você vai ter que botar no Flamengo. No Red Bull, no Flamengo. No Red Bull, no Bahia. No Fortaleza. É verdade. Pode dizer que o Luxemburgo não pode mais trabalhar.